Foi na pega de boi Eu queria nossa relação Pois a linda morena que marcou meu coração Era a filha mais nova, queridinha do patrão Oh, vida de gado Filha do patrão Não despreze esse vaqueiro Vem me trair seu coração Oh, vida de gado Filha do patrão Não despreze esse vaqueiro Vem me trair seu coração Foi na pega de boi Que eu fui campeão Foi na pega de boi Que eu ganhei seu coração Foi Deus me abençoando Que eu ganhei muito dinheiro Já comprei minha fazenda E saí daquele nizeiro O patrão já me aceitou Porque virei fazendeiro Vou casar com a sua filha No dia 6 de janeiro Oh, vida de gado Oh, vida de gado Já comprei minha fazenda Conquistei seu coração Conquistei seu coração Oh, vida de gado Filha do patrão Já comprei minha fazenda Filha do patrão O patrão já me aceitou O patrão já me aceitou O patrão já me aceitou Filha do patrão já me aceitou Filha do patrão já me aceitou Filha do patrão já me aceitou